Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição da Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo Márcia Mazetto, ela que é sócia fundadora da MZT Marketing e Gestão. Márcia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Amazonas Acontece. Muito obrigada, Kelly. Quero lhe agradecer bastante e também desejar uma boa tarde para você que está nos assistindo nesse momento. Então, pronto, vamos começar, então, falando um pouquinho da MZT. Como surgiu? Então, a MZT, ela é um sonho antigo a partir de uma dor que eu mesmo senti, né? Eu sou do ramo publicitário e de marketing há 24 anos, né? Então, eu venho aí de uma carreira... História. Exatamente. Já trabalhei em diversas partes do Brasil, atendemos algumas contas, inclusive internacional, cotas grandes, né? E quando eu vim para o Amazonas em 2011, né? Eu vi a necessidade de trazer algumas coisas novas para a região. E assim foi. Só que o lado de publicidade e marketing estava voando. Só que o lado de gestão empatava muito. Com isso, eu acabei contratando, na época, duas consultorias. Uma ficou comigo quatro anos, a outra ficou comigo dois anos e meio. Por mais que abrisse os olhos, não fluía. Então, foi aí que eu senti a necessidade de ir a fundo. Aí foram algumas especializações, voltei para o banco da faculdade, MBA e mergulhei fundo nesse novo conhecimento à parte de gestão e comecei a aplicar na minha empresa. O negócio fluiu. Fluiu. Tipo assim, em um ano eu cresci relativo a seis anos. Era exatamente isso que eu ia perguntar. O que você sentiu com essa diferença na gestão? Você investindo mais na gestão? Flui. Você vê resultados, você vê número, você vê onde consegue mudar o que você precisa mudar. E quando eu identifiquei que a maioria dos meus clientes de publicidade e marketing não alavancavam, não fluiam em suas propagandas e em sua publicidade, porque a gestão dele estava deficiente, eu falei, opa, eu preciso incrementar isso para os meus clientes. E assim nasceu MZT Marketing e Gestão. O nosso propósito como empresa é transformar empresas em negócios de sucesso, em negócios lucrativos. E não é possível você simplesmente trabalhando com publicidade ou marketing. Se você não tiver uma gestão bem feita, uma gestão preparada, você não vai conseguir. Porque a publicidade, qual é o objetivo dela? É fazer o telefone tocar, é fazer alguém mandar um e-mail, é fazer alguém mandar mensagem. Procura, gerar ali uma procura. Exatamente, mas se o outro lado não está preparado, seja no atendimento, seja em quem vai fazer esse atendimento, seja na qualidade do produto, seja se tem estoque, ele vai dizer que publicidade não funciona. É verdade, vai colocar a culpa na publicidade. Exatamente, então com base nisso eu decidi, eu e minha sócia, a Emily, fazer essa abertura, trazer um pouco, não na totalidade, mas trazer um pouco de gestão para dentro das empresas que trabalham conosco. E assim a gente atua com alguns clientes nossos. Atendemos publicidade e marketing, mas também atendemos gestão para alguns clientes específicos. E é claro, a gestão realmente mudou a história da minha empresa. Que bom que você conseguiu então identificar, porque realmente foi um, vamos dizer, um problema que você identificou e acabou que trouxe essa solução e está aí ajudando diversas outras empresas. Agora falando um pouquinho sobre publicidade e marketing, algumas pessoas podem ter dúvidas, mas é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Muita diferença. E é incrível, bacana demais essa pergunta, porque a gente ouve muito. Geralmente quando chega algum prospect para a gente, eles perguntam assim, eu estou precisando de fazer marketing para a minha empresa. Só que quando a gente pergunta o que é que ele precisa, ele... É publicidade. É publicidade. Então existe uma diferença bem específica entre propaganda, entre publicidade e entre marketing. O marketing é algo abrangente, onde você trabalha alguns pilares, que é o que se chama de mix de marketing, os quatro P's do marketing, que é preço, praça, produto e promoção. Ou seja, você trabalha na totalidade, desde pesquisa de mercado, desenvolvimento de produto, relacionamento com cliente, precificação, como vai ser feita a entrega, distribuição, logística, pós-vendas, na totalidade. Isso é marketing. E o que é publicidade? A publicidade, ela faz parte de um dos P's, que é a promoção. A promoção não é de 10 por 5, a promoção é promocionar que aquele produto chegue em maior número possível de possíveis clientes. Então a publicidade é isso, nada mais é do que uma divulgação. E o que é a propaganda? A propaganda, ela é pra fazer com que a pessoa que esteja assistindo, que esteja impactada com aquilo, ele queira abraçar uma causa, ele queira fazer parte de alguma coisa, entendeu? Por exemplo, uma campanha política é uma propaganda. Uma campanha de conscientização pra vacinação é uma propaganda. Um comercial de TV falando das ofertas de um determinado supermercado é publicidade. Porque eu quero que a pessoa faça alguma coisa, que ela compre, que ela acesse. Sim, que ela saiba onde tem, qual é o preço e pode ir. Isso é publicidade. Então essas são as diferenças básicas entre marketing, propaganda e publicidade. E quando investir em propaganda? Aquele pequeno empreendedor que tá querendo vender, tá querendo colocar a sua loja aí no mapa, aqui em Manaus, quando que ele tem que ter esse start de que tá faltando ali uma propaganda, um marketing pra ajudar a alavancar a empresa dele? Kelly, hoje as pessoas são bombardeadas com a informação. E eu convido você a buscar na sua memória quantas vezes você entrou hoje na sua rede social e quantas propagandas você visualizou e lembrar de três que você tenha, tipo assim, decorei, foi importante pra mim. Eu duvido que você conseguisse o bate-ponto. Porque você é muito rápido. Muito rápido. Hoje a informação, ela ultrapassa a capacidade do nosso cérebro de reter informação. Então se você não faz parte diretamente, diariamente, da vida do seu possível cliente, não é nem do seu cliente, do seu possível cliente, você simplesmente vai ser esmagado. Você não vai existir. Mas, então significa que eu preciso aí investir milhares na publicidade? Não. Se você é um micro empresário, se você ainda não tem um orçamento específico, um budget definido pra isso, o ideal é que você faça esse planejamento. E agora é um momento excelente, final de ano. Faça o seu planejamento pro 2024. Quanto é que eu devo guardar aqui pra investir em marketing e em publicidade? Olha, bruto, você pode guardar aí bruto no seu faturamento em média de 2 a 4%. As pessoas, às vezes, têm essa dúvida de quanto investir. Sim, verdade. De 2 a 4% do seu faturamento bruto. Não, Marcia, mas eu quero do líquido, que sobrou pra mim de lucro. 10% no mínimo. E aí você investe. Você vai investir onde? Você vai investir no programa ou na rede social que você consome? Não. Vem do seu público também. Você precisa investir onde? Onde o seu público está. Não adianta nada você fazer propaganda do seu açougue pra um público que é vegano. Verdade. Então, você precisa otimizar a sua verba criando campanhas estratégicas pra um público mais assertivo. E isso hoje a internet dá pra gente com uma facilidade muito grande. Aproveitando o gancho que você falou de internet, nós estamos em 2023, um ano que é tudo tecnológico. Márcia, e o que mudou nesses últimos anos, depois da pandemia? O que mudou no marketing com esse boom da internet, com muitos blogueiros, influenciadores? O que você conseguiu perceber que mudou no marketing? O marketing, eu digo que ele continua o mesmo. Isso pode criar aí um burburinho com o que eu estou falando. O marketing continua o mesmo. O que mudou foi a forma. Foi a forma. As pessoas continuam sendo pessoas. Os produtos continuam sendo produtos. As pessoas continuam buscando ali algo pra preenchê-las emocionalmente. E o consumo é uma dessas coisas. Verdade. Por que as pessoas consomem? Pra sentir prazer ou pra completar uma necessidade. Por que você compra arroz com feijão no supermercado? Necessidade básica. Tá lá na base da pirâmide. Por que você compra um McDonald's? Nem sempre é porque você está com fome. Então, as necessidades continuam as mesmas. O marketing é o mesmo. O que mudou foi a forma. E assim, quando eu vim pra cá em 2011, que eu te disse, aqui, quando a gente falava, você tem um site? Todo mundo achava horror. É um horror. Seria o que é isso, né? Dá muito trabalho. Não preciso disso. Não preciso. Tanto é que a minha empresa foi uma das... Uma não. Foi a primeira na região norte a ser certificada pela Abrad, a trabalhar dentro das normas digitais. Temos premiações internacionais em questão de desenvolvimento de sites otimizados. E assim, hoje, 11 anos depois, o que eu vejo é que ninguém mais, provavelmente, vive sem internet. Sobre rede social depende. Por exemplo, vamos lá, algo hiper, mega nichado. Você não vê, por exemplo, a Ferrari em qualquer lugar. Verdade. Mas, ela está em todas as redes sociais. Só que onde é que ela investe? Onde o público dela está? Provavelmente nas corridas de Fórmula 1, aeroportos, em alguns restaurantes muito interessantes, alto padrão. Ou seja, algo muito nichado. Então, a internet, de fato, ela mudou tudo na totalidade. E agora, as redes sociais, ela virou a nossa... Você é muito jovem, Kelly. Mas, as redes sociais, para mim, hoje, ela se tornou o quintal de casa, a rua de casa. Na minha época, as pessoas sentavam na calçada para conversar. Os vizinhos sentavam para conversar, as crianças brincavam. E um falava uma coisa, comentavam, discutiam. O boca a boca que a gente fala. Exatamente. A rede social, hoje, se tornaram os nossos amigos, os nossos inimigos e os nossos vizinhos. Todo mundo ali. Então, a rede social, realmente, ela mudou. E a questão que você perguntou sobre os influencers. Até pouco tempo atrás, dois anos atrás, nós tínhamos mega influencers. Pessoas que tinham 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, vamos colocar assim. Esses davam resultado. Sim. Hoje, isso não acontece mais. Hoje, o que nós temos é uma febre de micro influenciadores. Com 2 mil, 3 mil, 5 mil seguidores. Mas, que levam um resultado para o cliente muito maior. Então, isso pulverizou muito. E isso é o poder da rede social. Olha só, estamos só começando aqui a nossa entrevista, viu, Márcia? Falando de publicidade, propaganda, marketing, internet. Mas, daqui a pouquinho, no Amazonas Acontece, a gente vai fazer um rápido intervalo. A gente volta já e continuando falando sobre isso. E você não pode perder. Amazonas Acontece de Volta, aqui na tela da Band Amazonas. Hoje, nós estamos conversando com Márcia Mazeto, ela que é sócio-fundadora da AMZ Marketing Gestão. Márcia, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior, falávamos um pouquinho, né? De como investir no marketing, qual que é a diferença, marketing, publicidade, né? Agora, eu queria que a gente reforçasse mais um pouquinho. Muitas pessoas acham, algumas empresas, que, ah, eu vou investir numa só propaganda. Mas, a gente sabe que esse não é o correto. O que costuma acontecer hoje por uma boa propaganda, uma boa publicidade? Diversificação. E vou dar até um exemplo, né? De nada adianta você, principalmente o micro e pequeno empresário, que não tem uma verba substancial para investir bastante, né? Ele pega toda a sua verba e, às vezes, coloca em uma única inserção, em um único tipo de propaganda. E, muitas vezes, essa escolha não é nem a critério de onde está o cliente dele, mas é a critério porque aquele empresário, aquele empreendedor acredita que porque ele assiste, porque ele consome, o cliente dele vai assistir também. E, na verdade, não é bem assim. Quando a gente faz um planejamento de publicidade, de mídia, né? A gente precisa entender onde que o cliente potencial nosso está. Sim. Isso aí é outra coisa que eu bato bastante de frente e, provavelmente, eu vou ser crucificada também. O pessoal fala, ah, qual é a persona, né? Gente, pelo amor de Deus. Você passou? Eu vou vender para a Kelly, 28 anos, jornalista. Mano, quantas Kelly de 28 anos de jornalista existem? Obrigada pelos 28 anos. Então, eu preciso trabalhar um pouco mais abrangente. Eu preciso pegar o meu público-alvo. Meu público-alvo é quem? A maioria é mulheres de 20 a 35 anos que estudam e trabalham fora, já tem uma renda aí de X a Y. Onde essas mulheres estão? Aí facilita. Se eu for atrás da persona Kelly, mano, eu vou pescar no oceano com a varinha, né? Mas, se eu trabalhar com o meu público-alvo, eu consigo pulverizar. E, no lugar de eu colocar uma única inserção ou estar em um único programa, eu vou pegar aquela verba, vou trabalhar estruturalmente em diversos programas e em diversas redes, inclusive as sociais, e eu vou alcançar um número maior de pessoas. Não é porque o programa ou o canal X, Y, ah, esse que é melhor na Band, o Amazonas acontece, é o melhor para isso. Talvez não seja o meu público. Eu preciso colocar onde o meu público está. Porque eu não vou vender para mim. Eu vou vender para pessoas que consomem o meu produto. Então, diversificar é a melhor forma. E aconteceu algo bem interessante esses dias, né? Um determinado... Uma determinada pessoa, né? Queria colocar somente em um local. Falei, cara, não adianta. Sabe por que não adianta? Hoje nós somos bombardeados por informações. É igual eu te disse. Se eu estiver somente na rede social, vai passar. A mídia off, de uma forma ou de outra, ela testifica aquilo que você vê na internet. Às vezes você olha algo na internet e você não confia tanto. Aí você vai onde olhar? Na TV, no rádio, ou nas redes sociais das emissoras. Não é isso? Aí se apareceu ali, ok, é verdade. Eu confio. Eu confio. Então, a mídia off, ela é extremamente importante para essa testificação. Se eu pegar uma verba interessante e jogar somente na rede social, eu vou estar perdendo. Eu vou estar ali brigando com centenas de outros anúncios que são concorrentes meus diretos. Mas se eu estou na rede social na hora que a pessoa está ali no celular, se eu estou na TV, se eu estou em um merchan, se eu estou em um outdoor, você está alcançando todos os públicos. Se eu estou no rádio, se eu estou no panfleto, gente. Gente, panfleto para determinado tipo de nicho, de mercado, funciona muito bem. Mas não adianta você fazer o panfleto e deixar em cima da sua mesa, ela é no seu balcão. Claro. Você tem que distribuir isso no lugar certo. Então, diversificar, pulverizar a sua mídia é algo fundamental. Mas pulverizar para os locais, os programas e os locais onde o seu público-alvo funciona. Outro ponto, Kelly, que a gente ouve muito, quando a gente pergunta quem é o seu público-alvo? Aí a pessoa fala assim, eu vendo para todo mundo. Meu amigo, é uma mentira que você está gravando para você mesmo. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Sempre tem o público-alvo. Supermercado. Homem vai fazer compra? Sim. Decisão de compra de supermercado é homem? Quando ele vai? Quando ele vai só? Exatamente. 80% do consumidor em supermercado é feminino. E aí eu vou falar para homem na minha publicidade, na minha comunicação? Não, eu vou falar para mulher. Loja de material de construção. Eu vou falar para quem? Mais masculino. Se for acabamento, equipamento, ferramenta, eu vou falar com o homem. Por mais que tenha mulher que vai lá comprar coisas. Mas é menos, né? Agora se eu vou falar de acabamento, porcelanato, louça, quem é que vai olhar? É a mulher que dá a decisão. Entende que você precisa conhecer quem é o cliente do, que vai comprar de você, do seu cliente. Não adianta, você precisa conhecer. Caso contrário, você vai jogar dinheiro fora. E isso muda tudo. Na hora de você investir ali em publicidade, em propaganda. Então já fica até uma dica, né, Márcia? É importante a gente falar sobre isso. Muitos empresários estão nos assistindo, microempreendedores. Então se você está aí de casa, está querendo investir, não sabe como, é confiável na internet, a Márcia já está dando essas dicas, né, Márcia? Você primeiro precisa entender o seu público. Exato. Para poder entender onde que você pode investir, não é mesmo? Exatamente, exatamente. E falando de internet, o lado positivo da internet é que você consegue mensurar muito bem isso. Por mais que a mídia off, ela testifica e te assegura que aquilo é verdadeiro, a mídia digital, ela te dá a possibilidade de identificar realmente o seu retorno. O seu ROI é muito mais seguro através do digital, porque você é perceptível, né? O off, ele te dá essa abrangência, talvez um pouco maior, em questão de minutos que você está ali, segundos que você está ali, mas você não consegue mensurar em imediato, apesar que isso a gente já faz. Por exemplo, estamos aqui agora, quem estiver assistindo aqui, manda um oi lá na MZT. Manda um oi lá. Você consegue? A gente consegue fazer essa mensuração, mas ela não consegue fazer uma repescagem, como o digital consegue fazer. O que seria essa repescagem? Eu consigo visitar esse público que me visitou durante o programa. Olha só, que legal. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre a gestão, como que você consegue identificar esse bom trabalho com a equipe, com os resultados? Qual que é essa ligação? Ela é extremamente íntima. Não adianta nada você ter uma equipe grande se ela não está coesa e se ela não sabe quais são as metas e quais são os objetivos da empresa? Então, a gestão, ela vem para solidificar. Ela não é somente algo para medir o resultado, mas quando a gente entra em gestão, a gente trabalha inicialmente alguns pilares fundamentais de MZT. Trabalhamos o SWOT, que é realmente a avaliação das forças e fraquezas internas da empresa. Trabalhamos as oportunidades e ameaças que a empresa pode se submeter relacionado ao mercado. Fazemos ali, traçamos ali uma matriz BCG, que é exatamente para identificar quais são os bons produtos e quais são os produtos que deveriam ser eliminados. Às vezes, a empresa está ali apostando em um produto que realmente não faz sentido para ela. A gente trabalha muito forte a questão da missão, visão, valores e propósito. Muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, ela é amplamente confundida com palavras bonitas colocadas na parede. Na verdade, a visão, a missão e valores, ela é um verdadeiro norteador. É onde que os seus colaboradores e você precisa olhar todas as vezes que você tiver uma dúvida em uma decisão ou você está fazendo algo e você tem dúvida se aquilo que você está fazendo é algo que vai contribuir ou não para a empresa, é ela que vai te dizer se você está no caminho certo ou não. Se as suas ações estão te aproximando do seu propósito, vai em frente que está ok. Mas se as suas ações, as ações dos seus colaboradores não estão aproximando do propósito, esquece que você não vai funcionar. É hora de mudar. É hora de mudar. E com base nisso, a gente trabalha com a cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? É o DNA da empresa, é o método de como a empresa funciona. Isso é interessante que independente de uma cultura organizacional implantada ou uma cultura organizacional acontecida, ela existe. O que é a cultura organizacional? Nada mais é do que o jeitinho com que a empresa funciona. Ela é permissiva com atraso de colaborador? Ela é permissiva com palavrão, com erros, com falta de responsabilidade? Ela é uma empresa de justificativas? Isso, você implantando ou não, a empresa tem nela. Quando você implanta, ela é baseada na missão, visão, valores e propósito. também ela é baseada em um código de conduta da empresa. A empresa é um organismo vivo. A empresa, ela existe independente de qualquer coisa, por mais que ela seja gerida por CPFs, um CNPJ, ele tem uma vida própria. E a cultura organizacional, quando você tem ela bem implantada, os seus colaboradores sabem para onde você está indo, eles sabem qual é o seu objetivo e ele se enquadra. Todo mundo alinhado ali no mesmo pensamento. E aquele que não está, ele sai. Não aguenta ficar. Não consegue, porque não faz parte. E aí entra mais um ponto que eu costumo dizer, não existe a pessoa errada, existe a pessoa certa que está no lugar errado. Só que dentro da sua empresa, você precisa colocar aquilo que é certo para você. Se ela não se encaixou ali ou se ela não se deu bem, ela vai dar certo em outro lugar. A gente promove para o mercado. Exatamente, ou ela vai sair. Porque a empresa precisa funcionar. E quando a gente observa isso e vê que isso funciona de fato, a publicidade começa a levar um resultado muito maior. Porque eu vou ter colaborador mais engajado. Eu vou ter o presidente da empresa, o diretor da empresa, o fundador da empresa sabendo qual é o planejamento e qual é a meta daquele mês. Ele não vai querer ficar trocando campanha toda semana. Ele vai saber que precisa de um período de maturação. Ele sabe que no master plan eu tenho as definições de cada mês. O que é que eu preciso trabalhar cada mês. E depois daquele mês eu preciso ter o resultado X. E se eu fiz tudo que estava no meu planejamento e chegou no final do mês e não aconteceu, mesmo tendo feito tudo, a gente precisa realinhar. Agora, se eu não fiz e chegou no final do mês e não deu certo, ele vai entender que, ah, não diria a culpa, mas que a contribuição negativa foi não ter feito cada um a sua parte. Então, a gestão é extremamente importante para que as coisas funcionem e fluam de uma forma mais rápida, coesa, correta e você consegue chegar onde você precisa chegar. Perfeito. Márcia, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, estamos finalizando o ano de 2023, dezembro, daqui a pouquinho está chegando o Natal, inclusive, o ano novo, vamos aproveitar aqui esse espaço para você desejar um feliz Natal, um feliz ano novo e falar um pouquinho também sobre os projetos, o que a gente pode esperar da MZT em 2024? Poxa, bacana, quando você falou que estamos encerrando o 2023, eu levei um susto, porque para mim era 2024, porque a gente já está planejando, já está na minha tarde de 2024 para clientes, o que é que nós, o que pode aguardar da MZT? Comprometimento, acima de tudo, quando nós estamos com o cliente, a gente não é somente um parceiro ou uma conta para ser paga no determinado dia do mês, a gente realmente veste a camisa do cliente, o cliente passa a ser para a gente parte da nossa equipe, a gente sente as dores dele e a gente vai para cima junto com ele e se ele não tiver resultado, é como se nós não tivéssemos resultado, então o que esperar da MZT realmente é compromisso 100%, isso aí está no nosso DNA, faz parte da minha vida, da vida da Emily, os nossos colaboradores todos sabem disso, então esse respeito pode esperar da gente em 2024 cada vez mais forte. E aí eu queria aqui olhar para vocês nesse momento e desejar para vocês que o lar de vocês sejam inundados de paz, de alegria, de saúde, de realizações, prosperidade, que a sua empresa provavelmente você está assistindo a gente ou você é um empreendedor, empresário e está pensando em empreender, que você tenha todas as suas facilidades e habilidades necessárias para começar. Pronto, provavelmente a gente nunca vai estar para uma mudança significativa, mas a gente precisa estar pronto o suficiente e que você tenha essa força suficiente para fazer a mudança que você precisa fazer para 2024, que a sua vida seja de prosperidade e que você como empresário possa crescer abundantemente em 2024, porque nós empresários somos a força que movemos esse país. Você, como CNPJ, você provavelmente tem junto contigo várias famílias que vivem através do seu trabalho, várias famílias que são movimentadas financeiramente através do seu trabalho, então não desista, nosso país precisa de mais empreendedores. Isso é verdade, Márcia Mazeto, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo ao Amazonas Acontece. Obrigada. Um feliz Natal e um ótimo ano novo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui para você um ótimo restinho de sábado e um ótimo Natal, um feliz Natal para você, para a sua família. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band. Tchau, tchau. Tchau.